E é o lago de Londrina Oi Oi Gente, seguinte Vou lá agora Ver como que tá ficando a minha scrambler Já vou até levar vocês pra dar um rolê de iron Porque a minha moto tá Ela é preta, ela tá marrom De tão suja Porque eu não tô suja Se eu tivesse suja, da onde que eu não ia banhar Desde quando eu fui lá pra viagem da serra Eu não lavei ela ainda Por causa da quarentena, né E vou lá, vou levar ela pra lavar agora Daí eu já vou filmar um rolêzinho Pra vocês sentirem um pouquinho daquele barulho gostoso Do rarlão Mas eu tô bem ansiosa Porque eu não faço ideia de como tá ficando Essa scrambler Cara, não faço ideia Eu deixei tudo na mão dele Ele que vai decidir como que ela vai ficar Então partiu Olha só aí, ó Sujinha, sujinha Olha aqui em cima A cor que ela tá caro Tá muito suja Olha aqui, olha o tag dela Não vou banhar Suja demais E eu vou fazer um release De tudo que eu fiz nessa motoca, tá? Um anos e depois pra vocês Mas hoje é dia de banho Bora tomar banho, neguinha Bora lá ouvir um dos barulhos Mais gostosos que tem Calma Você vê? Ela grita Olha onde que é ali meu velocímetro, gente Na minha perna Não é aqui o original, tá? É aqui que foi customizada Como acordar o prédio, né? Galera do meu prédio Deve me amar Partiu banho Não sei nem se vocês vão me escutar Porque, nossa Ela é mais alta que a Sete Galas Muito mais Eu vou falar gritando, gente Ainda não tem microfone Vai gritando mesmo Eu pego até um pouquinho de rodovia com ela Pra levar lá Ainda é ali que é barulhão Está em construção ali. Vou ter que ir por outro lugar. Aqui é o lago de Londrina. Para quem não conhece, vou virar guia turística de volta. Essa rua aqui que eu estou chegando, meu, eu odeio ela. Toda vez que eu passo nela, meu, é uma buraqueira. Aí é uma manobra diferenciada, tá? Minha moto, vocês sabem, né, gente? Ela é meio seca. Porque ela é toda rebaixadinha e tal. Gosto mesmo assim, curto ela mesmo assim. Mas essa rua aqui, ó, está tensa. Eu vou pulando. Só pulando, só pulando. Tem que reduzir bastante, porque senão sai pulando aqui. Está toda zoada essa rua. Pop-roll, gente. Pop-roll. Até a minha porta é tremida. Já estamos chegando. Estamos chegando. Dá um cachorrão ali. É que a Joi fica do lado do cano aí. Fui chute. Olha o tanto de motoca que tem. Aqui é o paraíso das motos. Olha a moto da Sindoka. Ô, Sindoka, essa moto aqui. Olha a Indy agora, galera. É linda essa moto. Demais, demais. Aqui é a Joi. É esse cara aí, ó. Que me aguenta. Nossa. Dá um oizinho, que agora vocês dão pro YouTube. 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 Ó, gente, isso aqui é a Etie, minha amiga. Oiê. Ela é a mulher do Julivan, que cuida da minha moto. E olha a moto dela. Que insuportável. É a mais louca que tem aqui. Eu acho essa moto mais linda que eu já vi. É um nojo, né? É um nojo. Qual que é essa? Era um Red 79, né? É, 79. Beleza. Nossa, e depois eu vou pôr foto aqui pro pessoal ver do antes e depois dela. É massa, né? É massa. Olha o tanto de moto, gente, que tem aqui. Eu vivo aqui, mas quem não conhece... Galera que me segue no Instagram, eu vejo sempre. Quem não me conhece. E eles fabricam peças de moto também. Tudo, tudo. Fabricam, mandam pro Brasil inteiro, né, amiga? Tudo. Tudo que precisa pra Harley Davidson, a gente faz. Faz. E daí eu vim com o desafio da Scrander, né? Pra dar dor de cabeça pra vocês. Vim da dor de cabeça, né, Valência? Pra variar. Vamos ver como que tá ela. Vou ver como que ela tá. Eu não faço nem ideia. Eu lembro quando eu fiz a minha. Eu vi a minha, eu quase chorei quando eu vi ela pela metade. Porque, nossa, parece uma bicicleta. Cara, olha o tamanho desse lugar. É gigantesco aqui. Deixa eu filmar pra vocês certinho. Olha o tanto de moto. Eles mexem com Harley, mais Harley. Mas, assim, meu, vocês querem customizar, às vezes tem um outro tipo de custom e tal, fala com eles. Os caras é... Olha essa moto que louca, tá ficando, cara. Meu, eu piro em pneuzão. Eu ainda vou ter uma moto de pneuzão. Olha isso. Eu quero uma moto... Olha o tamanho da minha mão no pneu. Achou? Vocês que esconderam de mim ela, né? Olha o tamanho do lugar, gente. É gigante que eles fabricam peça. Oi, Denis. Quem fica famoso aqui? Dá um ir com as meninas? Olha aqui, amor. Tudo bem? Essa é a escravação. Pô, mas tá já saindo, louco, da outra vez que eu vi ela. Tá informado já. Vou mostrar aqui como que ela veio dourada. Aqui a gente usou a parte de baixo do tanque, a gente fez toda a parte de cima. Fizemos a traseira. Ah, vocês usaram, então, a parte do tanque? Sim, a parte inferior do tanque. Fizemos toda a traseira. Vamos fazer aí das duas pedaleiras aqui, na lateral. E esse aqui é o ponto que vai ser o dela. Porque daí vai, como ela era freio o tambor traseiro, agora você freia disso. Ah, era aquele freio ruim pra caramba, né? A gente tá modificando tudo. Vai ser a placa lateral dela. É essa daqui. Nossa, já tem até placa. Essa aqui é a parte de cima do tanque. Aqui, vem. Ah, o Denis já tá youtuber aqui apresentando. Vai dar tudo certo. Ô, louco, mas já tá saindo já. A outra vez que eu vim. É, porque tipo assim, eu peguei desde o começo. Então daí eu sei mais ou menos como. Não sabe como vai ficar. Ô, moço, vem cá. Dá uma olhada que eu tô muito torta essa roda. Será que a roda tá torta? Um pouquinho. Um pouco mais. O que vocês aqui perguntaram com ela, né? Não tem como... Ei, e o cabeçote dessa moto? Falam pra mim que é ruim pra caramba, né? Nem vimos isso ainda. Não? Depois vocês me contam, então. Ah, tá tudo bem, tá? Tá. A gente andou com ela antes. É, algumas trincavam o cabeçote, só que aí é só fazer um trabalho de identificar, né? É só andar e consertar. Acho que esse aí não tá com o cabeçote trincado, ó. Porque anda normal. É de boa. Geralmente quando o cabeçote trinca aqui, assim, fica bem verde. Porque tem uma manhã na vela. É. Então eu acho que não... Não tá bem nada, ó. O pedal da pedaleira vem pra cá, tá vendo? Eu quero pôr a pedaleira pra outra pessoa atrás. Não, faz. Deixa eu pôr a pedaleira. Ah, deixa eu pôr a pedaleira direto. É, bom fazer, porque nem tá cessado que a gente vai carregar. Sim. Vai que ela precisa me carregar. Vai, amiga. Vai que a gente foge. É. Tudo nessa caixinha elétrica? Tudo nessa caixinha. E aqui abre ela normal. Porque tinha muito plástico na moto, né? Toda a parte estrutural aqui tinha... Era plástico, ficava todas as peças dela. Agora tá aqui. Vai ficar aí lá, de lado, aí só tem um filtro de escapamento. Então, vai ficar bem da hora. Ah, ela vai... Do outro lado aqui também, ó. Só que o eixo aqui é maior. Então, vai mexer. Não é, você tem que mexer mais. A porta pra ela... Gente, olha o tampo que é. Vai trocar essas de ferro aqui. Aí vamos colocar essas que são mais largas, o ferro mais largo na frente também, né? Poder mudar. Isso aqui é o pedal. Parte e freio. E vai junto com aquelas peças lá. É o quebra-cabeça, né? É o quebra-cabeça, né? Vai montando de pouquinho. Não, fica maravilhoso. Não, não dá nem pra acreditar que tava assim. Igual a minha. Quando eu cheguei aqui, ela tava pelada, lembra? Aham, sim. Nossa, eu levei um susto. Ah, meu Deus. Mas é a iron, essa aqui? É a iron. Vai pôr a rodona, então. Olha, eles vão fazer uma... Ela tá pronta, vai montar agora, né? É, só colocar, né? Já tá. Nossa, vai ficar louca essa iron rodona. Olha que linda a traseira dela. Nossa, ficou bonito aqui, hein? Viu? Ela é cinza, né? Ah, eu sei que moto é essa. Eu lembro quando ela tava ali na frente. É? Cinza. É da nova, né? Até sentei nela, é da nova. Nossa, essa moto vai ficar muito linda. Próximo vídeo eu vou explicar pra vocês tudo que eu fiz na minha moto. Tudinho, tudinho, tudinho. Todos os detalhes. Porque muita gente pergunta. Eu nunca fiz um vídeo legal, assim, explicando. Meu, tem coisa aqui nessa moto, hein? Mas os caras são muito criativos, meu. Qualquer projeto, eles... E eles nunca fazem um igual o outro. Isso que é o melhor de tudo. Bom, vamos ver o que vai sair dessa Scrumber aí. Que eu... Meu, vai ficar muito massa. Eu confio muito no trabalho deles. Sobre o cabeçote, ele vai dar uma olhada. Porque muita gente me falou, né? Do cabeçote da CB. Provável que esse não tá quebrado. Eles vão dar uma reforçada. Se quebrar, a gente arruma. Quem tem moto, é igual aquele negócio que a gente fala de... De carro turbo. A gente tá acostumado. Às vezes, quebra as coisas e tem que arrumar. Normal. Mas eu comprei ela... Bem, bem enregaçadinha mesmo. Justamente porque a gente ia mexer em tudo. Não ficou praticamente nada da moto ali. Praticamente só o motor. E podem dar a opinião de vocês aí. Pode falar o que vocês estão achando. É muito massa filmar o meio assim. Porque, ó... Depois vocês vão ver. Vai ficar muito louca, muito louca. A gente tava questionando se a gente coloca a pedaleira traseira. Pra levar alguém atrás. Mas eu acho legal colocar assim. Porque nunca se sabe, né? Às vezes tô com alguma amiga, quero levar. A minha não tem garupa já. Então é isso, galera. Continue aí comigo acompanhando. Tô super feliz que vocês estão gostando. E próximo vídeo, provavelmente, eu vou fazer da minha moto. Da Irãozinha. Vou estar até mais à vontade. A Scramble também vai ser minha. Mas é que ainda não tá pronta. Mas vocês vão acompanhar tudo comigo. Um beijo pra todo mundo. Deixa o like. Ativa o sininho. Inscreva-se. É isso. Eu ainda pego o jeito desse negócio. Eu já farei. Tchau. 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 Obrigado.